Saia da frente, que a Tufa é muita gente Tu é maldição, a Tufa é do Castelão Bota pra correr, se araguei lá no PV Tu é maldição, a Tufa é do Castelão Bota pra correr, se araguei lá no PV Bota pra correr, se araguei lá no PV Saia da frente, que a Tufa é muita gente Tu é maldição, a Tufa é do Castelão Bota pra correr, se araguei lá no PV Tu é maldição, a Tufa é do Castelão Bota pra correr, se araguei lá no PV 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 Tu é maldição, mato brilho do castelão Bota pra correr, se araguei lá no PV 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 Araguei lá no PV E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí